E aí galera do canal da Ubisoft Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Sidão do Game E seguinte mano, a Ub me convidou hoje pra falar pra vocês sobre os 5 melhores sets de Immortals Fenyx Rising Pra você ter diferentes formas de jogar, focando por exemplo em poderes, ou focando no arco e flecha, ou na sua defesa Sets pra você desbravar o mundão de Immortals Inclusive no final dessa lista aqui eu vou falar qual é o melhor eósforo do jogo Sabe quem é eósforo? É a Fênix da Fênix Sim, é a sua ave no jogo, a sua Fênix, do seu protagonista, ou da sua protagonista, que também se chama Fênix Então já aproveita e se inscreve aqui no canal da Ubisoft Brasil, ativa esse sininho porque são vídeos todos os dias E é claro, deixa o like pra ajudar Então sem mais delongas, partiu ver os melhores sets de Immortals Fenyx Rising Vamos lá, em quinto lugar eu separei aqui um set perfeito pra você que gosta de usar arco e flecha, mano Pra você que quer ser o melhor arqueiro da mitologia grega no mundo de Immortals E esse set é composto pelo Sudário e o Coro do Servo Abatido Que são justamente um capacete, ou no caso aqui um capuz e uma armadura Que focam no dano e no quanto você pode atirar com o seu arco Juntando os dois você tem mais de 70% a mais de velocidade no disparo do seu arco e flecha Ou seja, você vira quase uma metralhadora de flecha, sabe? E pra acompanhar eu escolhi uma espada e um machado que ajuda no seu vigor, na quantidade de vigor que você tem Principalmente quando você apara um golpe do inimigo Por exemplo, o machado, que se chama aqui desalmado Ele recarrega 230% dessa barra de vigor quando você faz um aparo perfeito, dá aquele parry no inimigo Então você vai ter muito dano com o seu arco e flecha Vai disparar ele muito rápido E as armas de corpo a corpo que você usa Também vai te dar muito mais vigor na hora de esquivar e enfrentar os inimigos Então é um set insano pra você que quer ser um arqueiro insano No mundo insano de Immortals Fenyx Rising Em quarto lugar nós temos o set da Prole de Tifão Que é um set até que simples, porém muito útil pra você que gosta de bater sem ter nenhum problema em gastar estamina Gastar seu vigor no caso aqui de Immortals, né? Porque aqui juntando o próprio peitoral, né? Que é o peitoral da Prole de Tifão Com outras armas que eu adicionei Como a espada fabulosa do Vitorioso E mantendo até o desalmado que a gente tinha no outro set O machado desalmado Você tem muito vigor, cara No caso do peitoral, ele já te dá 30% de chance de ganhar vigor triplo só por bater Você bateu, tem 30% de chance de ganhar o triplo de vigor Se você fizer uma esquiva perfeita Desviar na hora certa do golpe do inimigo Com a espada Ela dá 5 orbs de vigor a cada esquiva perfeita E o machado, como a gente já tinha falado, né? O tal do desalmado, vocês lembram, né? 230% de recarregar o vigor com uma paragem perfeita Então aqui, seja você aparando na hora certa ou esquivando Você vai ganhar vigor do mesmo jeito E só de bater, a sua armadura já recupera 30% na maioria das vezes Então é insano, tá ligado? É a armadura o set perfeito pra você bater em todo mundo Não é à toa que se chama Prole de Tifão O vilão do jogo, né? Em terceiro lugar, nós temos o set do automato Que é o set perfeito pra você que não quer tomar dano nenhum É um set defensivo e bom até pro uso do seu machado Porque olha só que beleza, cara O elmo do automato, ele te dá 35% a mais de dano Com a habilidade Martelo de Hephaestus Que é muito útil E cria 3 orbs de vigor a golpear com o Martelo de Hephaestus Então se você usar essa habilidade, se você gosta dela Esse elmo é perfeito pra ela Só que olha só a própria armadura, né? Que no caso é o peitoral do automato Ele te dá 35% a mais de defesa em geral E também causa mais de 2 mil de dano A todo inimigo que te ataca Ou seja, você apanhou O inimigo levou também Juntando esses dois com o machado fabuloso do guardião Que também é uma apelação absurda Por exemplo, ele dá 115% de atordoamento Quando você faz uma paragem perfeita Aparou o inimigo, ele toma dano de atordoamento Fica tontão Junta tudo isso e você tem um set perfeito Pra você não apanhar E inserir uns danos dos inimigos Com seu machadão apelão Por isso o set do automato em terceiro lugar Esse set aqui, que é o set do tempestuoso É perfeito pra você que não gosta de ficar no chão durante o jogo Todas as ações de combos aéreos dos inimigos Ele te dá bônus em todos os itens Seja na armadura, no capacete, na espada, no machado ou no arco Então por exemplo, o elmo tempestuoso do abutre Ele te dá 35% de dano enquanto você tá no ar Dano a mais, né? Quase 60% de atordoamento no ar A armadura recarrega 30% da sua barra de vigor quando você tá no ar O seu machado, que é o tempestade que eu escolhi aqui Ele te dá 80% de atordoamento com a fissura de machado no ar O arco turbilhão, ele te dá 500% de velocidade de carregamento no ar Ou seja, é tudo no ar, meu querido Tudo que você usar, desse set aqui que eu montei No ar, você tá bem-vindo, cara Você vai se safar dos inimigos Ser mais rápido, dar mais dano Sofrer menos dano É insano Então caso você goste de ser uma boa ou um bom fênix, né? Como o nome diz Brigue no ar com os inimigos Leve eles pra cima e detona eles com o set do tempestuoso E em primeiríssimo lugar Nós temos um set pra você soltar seus poderes de semideus Pra tudo que é lado com a fênix ou com o seu fênix O negócio é insano É o set da divindade radiante, cara Um set mais pro endgame, né? Pro fim do jogo, pra você já detonar todo mundo saindo hora em piedade Porque esse set aqui Ele realmente aguça os seus poderes divinos no jogo, né? Seus poderes de magias e tudo mais É pra eles ficarem muito mais apelões E você poder usar eles a toda hora Então, por exemplo, a armadura da divindade radiante Ela dá 115% de velocidade de carregamento dos seus poderes Cara, recarrega muito mais rápido O elmo da divindade radiante Te dá 35% a mais de dano com seus poderes divinos E quase 60% de atordoamento com eles É insano! E aí os outros itens aqui do set Como espada e machado Eu achei que combinou Por exemplo, o martelo do cristal sombrio Porque ele congela os inimigos Na maioria das vezes Você dá um aparo no inimigo e ele congela na hora E a espada, que é semelhante com ela Sombra de cristal Ela congela os inimigos com uma esquiva perfeita E também ao realizar ataque furtivo Ou seja, com o machado Se você aparou Inimigo congelou Com a espada Se você esquivou Inimigo congelou Se você atacou eles escondidos Inimigo congelou Põe apelação nisso Por isso que tá em primeiro lugar E pra finalizar O melhor eósforo aqui Que eu pelo menos considero no jogo É o eósforo do amor incandescente Cara Que já vai combinar com o seu set da divindade Porque esse eósforo aqui Ele congela os inimigos por 5 segundos Quando você usa ele, mano Ou seja Você vai poder tá congelando os caras Com a sua espada Com o seu machado Usando os seus poderes E chamando o eósforo pra te ajudar também Então ele pode ser muito bom Pra qualquer um dos sets aqui Mas eu acho que ele é essencial Com o primeiro lugar aí Dá pra você usar de forma bem apelona Mas pra mim É o melhor eósforo do jogo Independente do set Tá aí Esse bônus Esse extra aqui pra vocês Falando da Fênix da Fênix Comenta aí Qual set você usa No Immortals Fenyx Rising E qual você achou Mais eficiente Aqui dessa lista Tá certo? Aproveita e se inscreve No canal do Ubisoft Brasil Ativa esse sininho São vídeos todos os dias aqui Eu apareço direto também Conheça o meu canal Cidão do Game É no YouTube Você vai curtir E é claro Deixa um like pra ajudar Muito obrigado Um abraço E aqui Foi o Cidão do Game Direto do Ubisoft Brasil Falou! E aí E aí Tchau.